Sou Paulinho, meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho, meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Todo meu passado atribulado eu vou contar Muito renegada fiquei sozinha me lamentar Todos me largaram, viraram as coxas Fiquei tão mal Mas não guardo mágoa Trago vocês para o meu canal Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Blog da Paulinha é um canal espetacular Mostra nosso povo, nossa cultura, nosso lugar Venha se inscrever, venha fazer parte Aqui é demais Blog da Paulinha é coração demais, sempre cabe mais Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e vem todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acreditar É muito prazer, muita alegria e satisfação Faço meu trabalho com minha alma e coração Bora, minha gente, venham comigo que eu vou mostrar Sou Paulinho e eu vou mostrar Esse brasil todo com fé em Deus Vamos conquistar Sou Paulinho e o meu canal é pra vocês Sou Paulinho e tô aqui pra trabalhar Sou Paulinho e venham todos comigo Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acreditar Sou Paulinho e é só você acredito Sou Paulinho e é só você acreditar Obrigado.